E aí, vindo pra você mesmo. Navigadinha, sentido Porto Camargo e Caraíma, tocando a direção aqui. A luz do luar aqui. Todo mundo meio que com sono ainda dormindo, mas uma viagem. Saindo de Foz e indo pra Porto Camargo agora. Porto Camargo. Atravessar o riozão Paraná lá, ver como é que tá lá aquela ilha lá. E lá a lua lá, ó. Como tá bonita. Ô lua bonita e bela, na lua não tem janela, nem tem casa pra morar. É, o Vitane fez uma parte de música. Conta aí o que tá acontecendo aqui. Roberto Silveira, a estrada aqui de chão ainda, né? Dá até pra fazer um rali. E estamos próximos já da chegada. E aí, vó, qual é a sensação de chegar lá onde você morava? Ah, é uma sensação muito boa, né? Se é que a gente vai ver onde a gente morou, né? É, a mãe disse que sabe onde é que é, né? Vamos ver se nós vamos conseguir achar lá, né? Ela vai achar a casa. Fala aí, mãe, o que foi a sua sensação aí? É, tô vendo que não mudou muita coisa. Pelo menos aqui na estrada, continua sem asfalto, né? Então, Roberto Silveira é a cidade que o Juarez nasceu. Vamos lá, vamos ver se a gente acha a parteira aqui do Juarez. Vambora. Ó o caminhozinho que a gente vai pegar aqui, ó. Vamos lá, vambora. É, mas vai dirigindo ainda. É. Bora lá. É difícil ir num lugar que você não sabe se tem mais, tem nem gente que mora lá de conhecimento. Então, a estrada já tá vindo. O que eu vi no grupo? Só um milarese. Nós vamos lá. Tudo é saudade. Chegando em Roberto Silveira, capital do Paraná. Pô, uma trilha sonora de Star Wars. Tá perto aí, tá bom? Acho que estamos vendo uns 10 quilômetros. Eu falei que era reto, que não tinha morro. Agora eu pensei que era um lobo, agora eu não sei que ele cobrou. É o rali ali. É o rali do Chambré, né? Silveira, Paraná. Vamos caminhando, né? Vocês faziam isso, você e a mãe, vocês faziam esse caminho? A pé? De a pé. Até a Moama? Não, até o Silveira. Não, andava por aqui. Não, a gente fazia o caminho de a pé aqui, outra hora de carrinho, de cavalo. Só andava a cavalo aqui, vocês duas? Não, charrete de animal. O carrinho. E o Jorias, fazia alguma coisa da vida aqui, assim? Com lavoura, essas coisas? O Jorias nasceu aqui, sou muito pequeno daqui. Ah, sim, a gente ainda vai achar esse ponto aí, né? O Jorias, pra dizer bem a verdade, eu nem lembro o mundo daqui. Não, eu tô vindo aqui pra saber como é que é, né? Mas não faço nem ideia. O Jorias nasceu aqui, mas ele saiu daqui longe. O Jorias no Matara, quer que tenha mato aqui ainda hoje. Olha ali, olha ali, o Jorias do sertão aí, ó. Sim. O Jorias no Matara, quer que tenha mato aqui ainda hoje. Vem, eu tenho pensado, eu digo com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando. Vai pra trás, Jorias, tá mais fácil. Pra trás tá mais fácil. E aí, todo mundo do outro lado aqui. Mãe, vai pro volante, aí o Jorias empurra. Jorias, só pra frente não vai. Pra frente não vai. Só pra trás. Aqui, antigo? Eu sou o fundador. Ah, então estamos com a pessoa certa, então. Tudo bom? Tudo bem. E eu nasci aqui. Mas tô te conhecendo, não lembro quem que é. Ele tá me conhecendo já, mano. Eu nasci aqui, ele já me conhece. Eu tô conhecendo, sim. Ó, essa aqui foi moradora daqui, dona Geralda. E eu nasci aqui. Mãe, desliga o carro um pouquinho. Vem cá. O senhor conheceu o João Patocino? É mesmo? Ah, você tá brincando. Eu sou o João Toze. João Toze? E o João Patocino que era mascate? Não. Tudo bem? Gostava de vender galinha. Eu sei, eu sei. O senhor conheceu, não? Eu morrei nessa leste ali há 11 anos lá. E é? O senhor lembra do meu pai? Eu sou. Eu sou. Eu sou a minha linha, João Patocino. Não, mentira. A gente morava no patrimônio. Onde que é esse patrimônio aqui? Acabou? Não, não tá aí, mano. O patrimônio continua, né, mano? Manteve o patrimônio. Eu morava na chata. Eu morava lá embaixo na chata. Que é um dia que eu mudei ali nessa chata, que era de sobreira ali. Ah, sim. Eu ia dizer que o senhor conheceu o meu marido. Sim. Aí fiquei 34 anos. Aí ela tá morando aqui. Aí depois agora foi morrendo. Aí ficou acabando a família. Isso aí, ó, velho. Aí mudei aqui. Tem muito morador antigo aqui ainda? Assim, de 50 anos atrás? Os mais antigos sou eu, quase. Foi todo mundo embora. O senhor conheceu aqui em tarde, e o Daí, que a mulher chamava Crionice. Mas não mora mais aqui. Crionice? É, o Daí é... Daí é o senhor Daí morreu. Morreu? Tempo já. Ah, imagina. É o pai da... Da menina? Da menina é... É, o menino tinha morrido há muito tempo, né? De um dia, tipo, os dois filhos lembram. Mas a mulher dele já morreu também? Não, morreu por quê? 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 Ah, morreu por quê? Xambrei. Ah, eu que assinei pra ela ali, consegui. Ah, e pega o endereço dela, a gente vai lá. O senhor Manuel Garcia, Dona Maria... Uma filonice, gente. O senhor Manuel sem caminhão. Ah, o senhor Manuel lá, tá lá em... Acho que já morreu. Ah, foi bom. O senhor foi lá no socorro. Muito se mudou, outros morreram. Ah, então, o povo aí fez tudo embora. Não tem nada. Mas eu já lembro do Zé Baiano, entendeu? É, eu que eu saí daqui também. Você lembra do Zé Baiano? Tá vendo se não é Natal, o carro aqui, ó. Não encontraram o senhor. Tudo é destino. E aí ele tava louco pra conhecer aqui, onde ele nasceu. E ela falando que... Roberto Silveira. Aqui? É. Como é que fala que nasce em Roberto Silveira? Como é que a gente chama? Silveirense, né? Silveirense, alguma coisa. Cachaceiro, cachaceiro. Um negócio aqui, assim. Qualquer coisa. Vamos lá, se o senhor tá indo pra lá, agora? A minha mãe tem caçaceiro na casa. Filho. Tem carboaria aqui. Ah, eu lembro, sim. Ah, e a professora? O meu cunhado dele aqui no barbú do caminho, também foi ali trabalhar aqui. Se a gente saiu, ficou trabalhando aí. Aí ele vai pra cá, foi descontrolando tudo. Ele chama lá para a laguá, para o outro. E a minha mãe tem que se usa. É, você vai achar, né? Ela não casava. Ela é sozinha. E se desentrou a cadeia dela lá. Não precisa dizer, porque ela tá sozinha. Sozinha se casando aí, ó. E ela não pode. Aí, tá vendo? Beleza? É, encontramos o senhor João aqui, o carro deu uma atalada aqui, né, que o Ficou Quento até filmou. Encontramos o senhor João, que é morador antigo aqui, inclusive conheci o senhor João Mentira, que era nosso pai. João Tosi. O senhor é o João Tosi. E o senhor conheceu o João Mentira, que é nosso pai. A dona Geralda, que é morador aqui. E ele tá prozeando aqui, relatando a história aqui do tempo antigo aqui da cidade. Dando notícias do pessoal aqui. É, dando as notícias aí e contando uma prosa boa aqui com nós aqui, né, senhor João? Aí. O senhor vê, tá pra cá? Tá aqui, ó. Porque ela morou aqui, né? Ela quer porque quer ver a cidade. Vamos lá, vamos ver a cidade. Eu acho que... Ele, ele nasceu aqui. Segue aqui, ó. Vamos lá. Aqui, eu acho que é isso. O pai era conhecido aqui, o pai andava aqui em tudo que existe, fazenda. Tudo que existe, fazenda, o pai andava. Isso aí, entrando aqui, ó, eu vou admirar aqui com a cidade. Entrando? Aqui, ó. Essa é a vila. A escola. É exatamente o que eu vi. A escola. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. O Roberto Silveira, já? É. A senhora que você tá conhecendo aqui, mãe? Conhecer, minha. Pra mim, já tá perdido. Mãe, que lindo aqui, ó. Mãe, isso aqui é antigo, ó. Você não lembra isso aqui, não? Mãe. 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 Isso aqui você ainda conhece? É antigo, ó. Mãe. Não, 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 não. Eu acho que eu lembro que tinha gerado aqui, por aqui, né? Olha aí. O Roberto Silveira. O meu Deus do céu. E eu tô esquecida e eu... O vovô já tinha feito aqui faz tempo, já. Deixa eu pegar aqui. Tonhão Beissola. Ai, meu Deus. Conheceu, então? Conheceu. Mas ele tá aqui ainda, por aqui? Não, morreu. Morreu, morreu. Ah, ele faleceu. Ele é amigo do vovô? É, o seu vovô conhecia todo mundo aqui nesse lugar. Ele era comprador de galinha aqui, menina. Ele conhecia todo mundo. Mas ela também... Ela não morreu, não. Eu não tenho... Ele não conheceu, não. Ele é amigo dele que morreu junto com o filho. Eles aqui, a gente não conheceu aqui, não. Tonhão Beissola. Morreu faz tempo, Tonhão Beissola? Tem muitos anos que só mora aqui? Tem, não é? 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 3 anos, 2 anos. Ah, vamos... E esse chapéuzinho? E esse chapéuzinho? O chapéuzinho, você lembra? Mudim? Hã? Mudim? Mudim. Mudim de chapéu. Eu morava aqui? Eu morava muito. Eu morava muito. Ah, eu lembro sim dele. Então, ele é irmão dele. Ele era irmão? Ele era irmão, né? Ele era filho do Zé Piúma. Nossa! Eu me lembro muito bem que seu pai brincava muito com esse homem. Ela é mudim. É. Mudim. Vem deitou. Vem deitou. Tinha mudim mesmo. É mudim. Ah, você lembrou agora? Lembrei. Você tinha dificuldade pra falar, né? Esses outros aí. Esses outros aí. Esses outros aí. Esses outros aí. Aqui é o senhor. E aqui é o filho do senhor. É o guarda-rodoviária, né? Isso é o guarda-roviária, né? Isso é o guarda-roviária. Mas é... Eles aqui não é do tempo nosso, não. Mas eu falo assim. Mas ali é onde tem a igreja, onde... Então, eu vou mostrar pra vocês. Aí eles vão acima de... Que morou aqui. O senhor sabe? Morou uma tarde. Um tarde o Andair aqui. Chegou a fazer um filho dele. Aqui, ó. Só que aqui ali, ó. Só que eles não moram mais aqui. O senhor disse que a mulher mora em Chambret, né? É, mas o Andair morreu. O Andair morreu. Mas a Karenice ainda tem ela ainda. Não, eles tem. Eles estão firmando ainda. Eu preciso de saber, Joarim. Esses seus padrinhos. Vai lá então. É de Joel, mãe. Hein? De Joel. Ah, é. E a menina, a filha dela, está em Morama. A mãe dela é... Eu amo. Então, porque a gente morou aqui só. Ó, eu vou falar uma coisa pro senhor. Ele nasceu aqui. E tem uma outra menina que era mais nova do que ele. Que morreu, que nasceu aqui. Que maravilhosa. Mas aquela professora aqui que era... Não tem como dar nada. Não tem como dar nada. Não sei o que é professor. Aí diminuiu um pouco, sabe? Cresceu bastante o bairro, sabe? Que quando eu morei aqui não tinha essas casas por aqui. Não tinha, não tinha. Só que às vezes tem pouca gente. Não, mas sabe a ver. Quando ela saiu, vou dizer a franquia. Eu conheço muito bem. O senhor também lembra. Porque o tempo que ela saiu, tinha o Dali. O Dali que é rodoviário lá. Por ali, o marido da Marisa. Lembra? Lembra. E tem aquela... Como se fala lá? Seringueira. Foi plantada, sei lá. Não tem igreja. A igreja era de madeira. Era uma igrejinha. Madeira assim. Desmancharam aquela igreja? Desmanchou. Agora é de material. Ah, fizeram outra de material. Que a igreja era de madeira mesmo. Era de madeira. É. Então, lá agora é de material. Aí quando você chega na igreja. Aí tem a estrada que segue assim. Aí a estrada que você tem que pegar para ir. Percar aí, né? Sim. Não tem que ligar. Esse menino que estava conversando aí, ele nasceu aqui. Conheceu um baile desse lugar. Estou conhecendo aqui a cidade que o meu avô molhou. Está gravando que está descendo para o baile mais. É, até chegar no mato. Abaixo não. Já é direto aqui. Não tem. Aqui, olha. Entra aqui. Epa! Eita! Que enfim. Agora eu acho que é mesmo. Mas quando eu morava aqui, era melhor do que isso. Aqui é a rua. Eu vou lá saber. Eu não conheço mais nada aqui não. Mas você acabou e mandou virar aqui. É, você mandou virar aqui. E aí? Eu mandei virar aqui. Se dá. O negócio tem que ser para ali. E aí, Célio? Tinha um armazém aqui. Não. O cara falou que era lá para frente. Lá até o final. Não sei já. Aqui faz um L. Aqui volta tudo. Então. É lá mesmo. Vamos lá. Calma. Vai lembrando. Vamos fazer o que o seu João explicou então. Vamos achar a igreja. Se a igreja é aqui para baixo. Se a igreja é aqui para baixo. Se a igreja é aqui para baixo. Comenta no lugar e tal. Nossa, maravilhoso. Vamos ver o que vai acontecer com a igreja. Vamos ver o que vai acontecer com a igreja. Não. Mas a igreja é igualzinho. Se a igreja está passando aqui. E essa árvore. E eu falei. Vamos lá para vocês. Quando o Raul Seixas lançou. Eu vim aqui. Mas o pai da ilha. Estava lançando aqui o áudio para lançar a igreja. Aqui é o Raul Seixas. O local Raul Seixas o dia inteiro. É mesmo. Olha só. Isso. Deu a orde na cabeça aqui. O Raul se fala. 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 A igreja de Madeira costuma descenhar. Estudando. Eu e o pai lá. Na ilha. Vamos lá. Então aqui é a igreja de Madeira. No caso. Onde minha avó frequentava. Aqui a igreja católica. A cidade de Roberto Silveira. Aqui. Muita história. Resgatando a história da família. Olha vó. Olha bem o lugar. E vê se você tem alguma referência. Olha as ruas. A rua de cima ali ó. O Raul se fala. O Raul se explicou. Não aqui não. A vó quer ver o... O Raul se fala. 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 Era só sítios... Era economia familiar. Aonde nós moramos? Me pergunte se eu vou saber de onde eu moro. Não sei. Nós vamos olhar. Olha nas ruas. Então vamos pela série então. Onde a gente morou, Toquinho, é rua. Não é isso aqui. É lá pra baixo mesmo. Pela série. É lá pra baixo. Aqui ó. Aqui era uma rua. Vocês vêm de a pé da igreja pra casa. Escuta. Isso é normalidade. Não, eu queria ver a rua. Uma avenida. Aqui tinha uma avenida. E aqui tinha lojas. Bar. É? Aqui ó. Acabou tudo. Nossa. Ah, então isso aqui tinha uma cidade mesmo aqui. Era uma cidade boa. Mas é que ficou isolado né. E aí o pessoal... Tinha uma loja de roupa. Era famosa. Era única. Tinha um armazém. Tinha um armazém. Mas não era essa igreja. Tinha vários armazém. A igreja tinha madeira. Tinha várias vendas. Tinha as vendas. Cadê? Cadê a rua? Cadê a rua que nós moramos? Eu acho que não foi bom vir aqui não, Jorge. Não tá revoltado. Acho que não. Olha aí, já pode. Olha aí. É isso aí. Muita indignação aqui com a destruição do vilarejo, mas a gente sabe que muitos vilarejos eram baseados eram baseados na produção local e hoje não existe mais isso. É só uns poucos momentos na vida que a gente encontra uma árvore desse tamanho aí. Olha o tamanho dela. Olha a dimensão dela. É o que mãe? Uma seringueira? Uma seringueira. Uma seringueira. Olha. A dimensão do negócio é a gente ir passeando aqui em Roberto e Silveira. Vamos lá, hein? Vamos ver o que eu tô valorizando. Deixa eu pensar. Aqui era a Avenida. Eu acho que talvez a gente vai estar mais por aqui. Eu fui aqui com o pai um dia que nós já estávamos morando na ilha. Quando? Quanto tempo depois? Treze anos eu tinha. Ah, um ano e pouco. Mas você foi onde você morava ou não? Um ano e pouco que nós estávamos morando na ilha e o pai veio aqui um dia. Que decepção. Porque o Joel estava aqui estudando na casa do Sr. Dair, no padrinho dele. Aí a gente veio ver não sei o que aqui. O Felipe e tal Joel, sei lá. E aí a gente teve uma festa aqui na igreja. Sábado e domingo. Aí eu, na festa. E ele levou pra cá ou pra lá? Eu e a Nina. Vamos pra lá. Mas de onde a gente veio? Ali é o postinho pra aquele lado ali. Você veio dali. Tinha a avenida, ó. Tinha loja, tinha armazém. Tinha tudo. Caramba. Cadê a entrada da cidade? Ninguém viu mais cidade aqui. Eu não tenho ideia onde a gente morava agora. Nem eu tenho mais ideia. Acabou. Vem na igreja lá. Ó, tem um pedaço de cidade aqui, ó. É, a avenida era ali. E tinha um bar lá. Tinha um colégio. É só mais de direto ali. Vamos entrar direto. Mas acabou? É, aqui era a serraria. Ah, pô. Foi embora, né? Aqui era a serraria? Toquinho, deixa eu explicar pra você. Eu morei aqui muitos anos. Portanto, aquela que tá ali dentro do carro ali, é minha filha. Ela nasceu aqui. Ah. Então, mas quando a gente morou aqui, era um patrimônio. Hoje eu tô vendo aqui várias casas, mas acabou tudo. Sim, acabou tudo. A igreja não é a mesma? Sim, foi reformada, né? A igreja é a mesma? Reformada. Sim, só foi reformada. Só foi reformada. Ela era de madeira, né? De madeira, né? É, eles ajudaram. Fez um mutirão, a comunidade ajudou com a frente. Foi embora. Só foi embora. Foi atrás do... Fez que nem a gente, né? Claro. E muito bem feito. Então, menina, a gente morou aqui há anos, portanto, aquele menino que tá ali dentro, esse que tá no carro ali, ele nasceu aqui. Uhum. E hoje a gente voltou aqui pra reconhecer o lugar. Eu reconheci o lugar. Acho muito estranho, né? Não, falei, pra mim não é aqui mais. Qual que é o nome da senhora? Geralda. Geralda. O meu marido, o nome dele era João Patrocino. De repente, pode ter gente antiga aqui que conheceu a gente que ele era comprador de galinha. Ah, tá. Ele era comprador de galinha. Comprava galinha pra tudo enquanto... Aqui antigamente, então, era uma serraria. Você não lembra dessa serraria, não? Ah, eu poderia lembrar, mas na época que eu morei aqui, tinha as ruas, era um povoado, né? Hoje parece que... É, dizia que ela tá falando, tá me até assustando. A igreja. Eu desconhecia a igreja, eu falei, meu Deus do céu. Vai no meio aqui. Não existe um momento, minha filha. Não existe um momento aqui, vai não. Se vocês quiserem ir embora, não vai. Vamos embora. Não existe um momento mais aqui. Eu não sei mais nem o lugar que eu morei. Você tem uma ideia? Não sei mais da rua. Mas aqui é curtinho, aqui é o quê? Caminhozinho de terra aqui? É, aqui é caminho de terra. Nunca teve asfalto na cidade, nem nada. Ela falou que era serraria, você lembra? Você não tava vendo a igreja, Torquinha? A igreja tava no meio do mato, sozinha. Você não vê casa, você virou um vilarejo isso aqui. Isso não é mais uma assim, um patrimônio. Vai pegava... Virou um vilarejo. Vai pegava lenha dali, enchia os carrinhos de lenha, fazia... Entregava os carrinhos de lenha, guardava os carinhos de lenha pra queimar madeira. Não dá nem pra falar. Quem tinha que andar de a pé aqui, eu joguei. Agora eu... Mãe, calma, Daniel. Não existe lugar mais. Mãe, troca então. Vamos lá, vó. Pai, de carro. Pai, de carro. Vocês dois de carro. Mas, avó, aqui você tem alguma história que só tem... Pelo menos... Não, mas pelo menos não. A história que eu tive aqui é que seu avô trabalhava aqui, era comprador de galinha. A gente vivia uma vida só Deus sabido. Agora eu não sei. O que você fala? Que a mulher me explicou. Que? A mulher me ensinou. Essa aqui é da creonice. Então a sua qual que era? De que lado? Ai, Turquinha, não sei, mas... Mas você é a vizinha de um... Onde a nossa casa... Onde eu tinha casa era... Era casa, era rua, cheia de casa. Então, mas ó... A casa da creonice é essa. Faz uma referência. Eu falo isso pra você aqui, ó. A mulher me falou, ela destruir e reformar. Não, não lembro. De que lado que é? Você lembra? Eu não me lembro mais. Acabou a rua. É aqui. Agora, não sabe de que lado que é. A casa da creonice é essa. A casa da creonice morava desse lado aqui, ó. Lá embaixo. Não tem mais nada. Aqui? Vocês eram quase de frente um pouco. É, porque aqui morava lá pelo oculto. A creonice morava aqui. E a mesma casa. A mesma casa. A casa da creonice é a mesma? É, lembra de madeira. É isso que mexeu. Coloquei aqui. É essa casa. Mesmo ali. Ela morava, ó. Então? Ela morava do outro lado. Ah, lá do outro lado. Vocês moravam naquela esquina lá então? É, eu morava ali pra baixo. Então deduzindo. Se vocês tivessem cortado aqui, vocês eram fazendeiros. Nós era fazendeiros, ó. Vem cá, vó. Vó. A mãe disse que é ali, ó. A mãe estava morando aqui e nós aqui, ó. Mas não é. Será que nessa casa aqui quebraram, ó? Mas era de madeira, né? Não, sério. O namorado era uma rua, sei lá. O namorado era do lado de lá, ó. Não tem mais vida. É uma carreira de casa. Nem eu tô conhecendo mais o lugar. Era uma carreira de casa. E ali do outro lado, outra carreira de casa. Tudo casa mesmo? Tudo uma vila mesmo? É. Do lado de outro. Mas tudo de madeira. Isso aqui acabou, gente. Virou só um sítio próprio. Se a dona Craniche morou aqui, sabe o que aconteceu aqui? O patrimonho acabou. Então quem tem suas casas, cada um ficou com suas casas. E o resto acabou. Não é lógico. A casa não é lá? A casa não é aqui? Não, não. A casa que existiria. Então já explica aí. A casa que existiria, que você tá filmando agora, né? Seria lá, né? Que agora é fazenda. Então nós era pra ser fazendeiro. Que virou fazenda onde a gente morava. Será que não morava pra lá? É. Olha lá. Aqui tem conservador de geladeira também, ó. Será que não era pra lá que não morava? Será que não era pra lá que não morava? Eu acho que seria concorrente. Ó, aqui a casa tá... A dona Crianista daí. É. Da madrinha do Joel, né? De batismo, tudo. Pelo menos a casa existe ainda. Mas ela tá em Xabreira. Ela nunca morava. Ela não se conforma aqui. Onde eu morava não era longe daquela igreja também. O senhor fala que a igreja é o mesmo lugar, né? É igreja lá embaixo. Que eu conheço lá embaixo. Então, eu morava naquela rua por baixo da igreja. Agora pra mim... Gente, tamo despedindo aqui da... Roberto Silveira, onde a gente nasceu. É, hoje... E nós tínhamos uma casa que agora é só fazenda. E nós seria fazendeira aqui, né? E eu nasci aqui nesse mato, né? É, nascemos aqui nesse mato aqui, ó. Mas... A vila mudou bastante. Só tem fazendeira aqui. Gente que tem grana aqui agora. E nasceu aqui numa cidade, né? Realmente... Não tem mais nada. Realmente, você nasceu nesse mato aqui mesmo. Literalmente. No amor de Deus, gente. A cidade dele acabou. Literalmente acabou a cidade. Me mostra uma coisa. Roberto Silveira, onde o Joel nasceu, não existe mais. O quê? Só tem uma. E a gente se despede aqui, ó. Provavelmente aqui é onde eu poderia estar passeando aqui no final de ano. Bem nesse lugar aqui, que hoje não tem mais passeio. É que a gente tá perdido aqui, né, Jorge? É, nos perdemos aqui no canavial. E que é onde vai. Só tem cano. Então tá difícil o negócio. Pra não tentar desatolar o carro. Ó, a gente tá perdido aqui no monte de canavial. Perdido mesmo. Não vai burrar. É sério. A gente tá rodando. Rodando perdido. E a gente não encontra ninguém. Ninguém mesmo. Pra dar uma informação. Isso saindo aqui da cidade de Ferreira. Silveira. Roberto Silveira. Vamos lá. Vamos ver se a gente já chegou nessa casa aqui. Pra andar. Andar, andar, andar. Nesses canavial, a gente voltou pra onde a gente saiu. E aí, Jorge? Roberto Silveira aí, ó. Isso porque falaram que não voltava mais aqui, ó. Vem cá, vó. Fazer uma foto. Impressionante. Como é que a gente volta pra um lugar que a gente tá... Como é que a gente volta pro mesmo lugar que a gente tá uma hora tentando ficar longe? É incrível. Pô, a gente tava dando saudade do lugar. Devemos voltar pra cá, ó. Aquele homem encontrou do homem. Vó, agora. O que que é voltar mais uma vez, Roberto Silveira? A gente passou pela praia, agora. A dor, a dor. A dor, a dor. Porque eu tô sentado à beira da estrada. Sem saber pra onde ir. Gente, esse momento do caravial aqui, ó. Se passar fome, se puxa pra cana. Vó, quer ver... Aquela música do Erasmo, é essa que nós estamos vivendo agora. Aqui é a praia do Roberto Silveira, do lugar famoso. Mas, vó, qual... Qual é a emoção de voltar duas vezes num ano só? Porque a saudade é demais. Nunca vim na minha cidade e eu lembrava mais de voltar duas vezes. É maravilhoso, né? A gente só espera que a gasolina não acara, irmão. Vamo lá, vamo embora, então. A gasolina tá perdido, o problema é que a gente... Mais um lugar aqui, histórico que a gente encontrou aqui. É... A cidade de Nova Jerusalém. Muitas histórias também aí da família. A gente andava de burro e carrinho aqui no meu pai. Quem que andava no carrinho aí? É, o pai e família. Quando a gente ia passear por aqui, vinha aqui, nós vinha de carrinho. Falei em cima, mulheres, filhos... Alguns eventosos vão falar que nós não estamos em Israel, tá, Marieta? Não é Brasil, não. Não, não, não. É, é um pouco de carro. Vó, aquela imensa que só tem aqui nesse lugar, vó. Daqui? É. Boa, boa. Boa. Só tem coisas boas. Coisa boa, maravilhosa. É, foi coisa boa, maravilhosa. Conta uma aí. Estou ali, não é. Não tem de novo em torno. Aqui tem os lugares que trabalham, mas também não, mas hoje... Vem cá bate a faixa. É, tá. Diga, vai cá. Eu vou te ver. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Amém.